Olá, boa tarde, está no ar o nosso Fatos e Notícias desta nossa segunda-feira. E você vai ver nesta edição, Comissão de Vereadores pede arquivamento da Comissão Processante, que estava analisando a improbidade administrativa praticada pelo Prefeito Luiz Franciscone Neto. Pacientes e acompanhantes relatam que passaram fome no Hospital São Rafael. Salário mínimo ultrapassa os mil reais em 2020. Esse aumento realmente agrada os trabalhadores? E ainda você vai ver moradores do Jardim Nobre pedem melhorias em bueiros e também asfalto. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Música Pronto, estamos chegando com o nosso Fatos e Notícias. Hoje, dia 7 de outubro de 2019, nossa segunda-feira. Começando, é claro, com as baterias recarregadas do final de semana, né? A gente descansa e chega o comecinho da semana. Claro que a gente tem muito mais gás, muito mais ânimo para começar. E é claro que a gente gosta também de preparar tudo carinhosamente para você, nosso telespectador. Então, fique ligado, você pode participar através da nossa página do Facebook, deixando o seu curtir, compartilhando, deixando o seu recado. Através do nosso telefone fixo, nosso celular, nosso WhatsApp também. Um grande abraço a todos de Prado Ferreira que nos acompanham. São vários os nossos telespectadores lá de Prado Ferreira. Um grande abraço a todos vocês, viu? Continue ligadinhas aqui para a gente. E se quiser mandar reclamações e reivindicações, pode utilizar o WhatsApp, que a gente entra em contato com o prefeito aí também, tá bom? Bom, deixa eu te trazendo já alguns recadinhos, principalmente do setor policial, que aliás, esteve bastante agitado neste final de semana aqui na nossa cidade. Na noite de ontem, um condutor de um veículo Fusca perdeu o controle da direção e invadiu um trailer, que funciona como uma lanchonete na Avenida Castro Alves, bem no centro da nossa cidade. De acordo com a polícia, o carro atingiu a varanda e poucas pessoas estavam ali naquele local e essas poucas pessoas conseguiram pular da frente do Fusca, que estava desgovernado. Acho que nós temos, inclusive, algumas imagens. Nós vamos colocando as imagens enquanto nós vamos comentando sobre este acidente, né, que aconteceu ontem à noite. O corpo de bombeiros esteve lá no local para verificar se haveria alguma possibilidade de incêndio, porque, afinal de contas, a lanchonete mexe com fogo, tem gás e tudo mais. Aí as imagens do Fusca, que eu acho que estava com fome, né, entrou com tudo na lanchonete. Olha só, o condutor estava inconsciente, ele foi encaminhado ao Hospital São Rafael, como também a dona do estabelecimento, que ficou muito assustada com a colisão. Imagina o barulho estrondo, né, na hora do acidente. E a dona do estabelecimento estava do lado de dentro, fazendo alguns lanches. Os policiais populares, que estavam ali no local, disseram que estavam em três pessoas no carro, mas na chegada da polícia, só o condutor foi localizado. A polícia ainda disse que no interior do veículo havia várias garrafas de cerveja. E nós pudemos, inclusive, comprovar esta situação com algumas fotos que foram encaminhadas também à nossa equipe. E, né, fotos contendo garrafas de cerveja no interior do carro, né, como vocês podem ver ali na... Tem um... eu acho que tem uma foto que está até marcada com um círculo, assim, em volta ali da cerveja. Dá para perceber que realmente havia bebida alcoólica. É claro que será feito o exame, é claro, no condutor, né, para saber se ele estava alcoolizado no momento do acidente ou não. Mas o fato é que ele passou em alta velocidade na rua, já nas proximidades, né, várias câmeras de segurança puderam registrar a velocidade dele, né, já na rua. E ele seguiu reto, não parou, foi direto entrando aí nesse carrinho de lanche, né, é um trailer de lanche que fica ali na Castro Alves. Já há tantos anos, né, que tem esse trailer de lanche, imagina o susto das pessoas que estavam ali sentadas, né, embaixo ali daquele abrigo, aguardando o seu lanche tranquilamente ontem à noite, ontem um domingo, né, onde a pessoa já está terminando o seu domingão, vai lá comer um lanche tranquilo. E de repente chega esse Fusca aí completamente desgovernado, adentra aí e infelizmente as pessoas conseguiram pular, né, sair da frente do Fusca e não teve ferimentos mais graves. Apenas mesmo o condutor do veículo que foi retirado do carro inconsciente e levado ao Hospital São Rafael. Até o fechamento desta nossa edição, nós não havíamos sabido como estava a saúde, né, deste condutor. Mas provavelmente já deve ter sido feito também testes, né, para saber se ele estava ou não alcoolizado. E agora, se ele estiver alcoolizado, responderá na Justiça. Vamos trazendo algumas outras imagens e notícias aqui do Estado do Paraná. Cerca de 950 quilos de cocaína foram apreendidos em São José dos Pinhais. Um homem foi preso em flagrante com a droga. A ação que resultou na apreensão e na prisão foi durante uma fiscalização integrada dos órgãos federais de segurança. Um furgão foi abordado pelo portal São José dos Pinhais, na BR-376. Os agentes desconfiaram do comportamento e da história contada pelo motorista e, então, verificaram o conteúdo que havia no furgão. Eram 29 malas com o peso acima do normal. A droga estava dentro destas malas. A cocaína e o suspeito foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A polícia vai investigar o caso e tentar identificar integrantes da organização criminosa que depositaram e transportaram cocaína na região de Curitiba. Dois caminhões e um carro se envolveram em um acidente na BR-277 em Céu Azul neste sábado. Um dos caminhões saiu da pista, caiu no barranco e ficou atravessado na rodovia. Uma das pistas ficou interditada, com o trânsito sendo desviado pela marginal. A neblina na região era forte, mas ninguém ficou ferido. Agentes do departamento penitenciário do Paraná encontraram uma dinamite em uma cela da cadeia pública de Moarama. O explosivo apreendido tem 60 centímetros e alto poder de destruição. A dinamite foi apreendida pela sessão de operações especiais após uma negociação. O chefe regional do DPEM Paraná, Luciano Brito, disse que a dinamite seria usada para a fuga dos presos da cadeia, que fica na Delegacia de Polícia Civil de Moarama. No dia 19 de setembro, policiais e agentes do DPEM encontraram um explosivo em uma das celas. O artefato tinha 45 centímetros e estava pronto para ser detonado. O DPEM disse que os responsáveis pelos explosivos foram identificados e transferidos. As investigações também apontam como dinamites entraram na cadeia. O explosivo foi encaminhado para a perícia do Batalhão de Operações Especiais em Curitiba, pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar. A cadeia de Moarama tem capacidade para 62 presos, mas abriga atualmente 262 detentos. Um homem quebrou a janela da Delegacia do 1º Distrito Policial de Curitiba, no centro, e invadiu o local para escapar de assaltantes na noite desta sexta-feira. Antes de invadir a delegacia, o homem tentou fugir dos assaltantes entrando em uma estação tubo. Imagens de câmeras de monitoramento mostram ele sendo agredido com pauladas na cabeça dentro do ponto de ônibus. Os assaltantes levaram uma mochila que estava com ele. O homem estava sendo agredido por outras três pessoas e entrou na delegacia em um ato de desespero. O homem quebrou uma janela e uma porta tentando entrar no local. Ele, que já estava ferido com as agressões, sofreu cortes durante a invasão. A vítima das agressões foi encaminhada durante a noite para o hospital. A polícia informou que está investigando este caso, mas que ainda não identificou os agressores. E na madrugada deste último sábado, um homem morreu após ser atropelado na PR-486, no contorno sul aqui da cidade de Rolândia. De acordo com a polícia, uma van Fiat Ducato, com placas da cidade de São Paulo, que seguia sentido Arapongas, acabou atropelando este homem, que não portava nenhum documento de identificação. Logo após o atropelamento, outros veículos que vinham logo atrás, acabaram passando também sobre o corpo, que ficou destroçado. De acordo com o condutor, ele havia pego o veículo em São Paulo e o levaria até Cascavel, quando o acidente aconteceu. O motorista estava bastante assustado com a situação e disse que essa seria a primeira vez que se envolvia em um acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Além da polícia rodoviária, também estiveram no local o perito da criminalística e também a polícia civil. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Londrina. E a comissão de vereadores, formada por três vereadores da nossa cidade, que é o João Gaúcho, o Eugênio Cepeloni e a vereadora Maria do Carmo, eles pedem o arquivamento da comissão processante, que estava avaliando a possível improbidade administrativa cometida pelo prefeito Luiz Franciscone Neto. Em agosto desse ano, a Câmara Municipal recebeu as investigações feitas pelo GAECO e Gepátria sobre horas extras irregulares e contratação da servidora Nilza Franciscone, esposa do prefeito. Com a denúncia do Ministério Público em mãos, o vereador Rodrigão protocolou um pedido de comissão processante no final do mês. A votação aconteceu no plenário e por sete votos a três foi aprovada. Na hora da votação, foram sete votos a favor da abertura e três contra. A favor Alex Santana, Andrezinho, Edilene Grigio, Irineu de Paula, Ratolino, suplente de Rodrigão e também o vereador Reginaldo Silva. Votaram não João Gaúcho, Eugênio Cepeloni e Maria do Carmo. Em seguida, foi aprovada a comissão. O objetivo da comissão é analisar essas investigações enviadas pelo GAECO e Gepátria, promover as oitivas e produzir o relatório final que irá decidir se houve ou não improbidade administrativa por parte do prefeito Franciscone. A comissão foi formada inicialmente por Andrezinho, Eugênio e Maria do Carmo. Após uma reunião para decidir quem seria o presidente, Andrezinho abriu mão da vaga e João Gaúcho, líder do PSC, indicou a si mesmo. A comissão então foi formada pelos três vereadores que votaram contra a abertura da CP, Eugênio, presidente da comissão, João Gaúcho, relator e Maria do Carmo, membro. Depois de formada a comissão, um relatório foi apresentado aos vereadores na última semana, que deverão decidir nessa terça-feira, em sessão extraordinária, se dão sequência à comissão processante. O relatório apresentado pelos vereadores da comissão sugere um arquivamento do caso. Para ser arquivado, o relatório precisa de sete votos. A sessão extraordinária será aberta a toda a população nessa terça-feira, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal. A expectativa é que a sessão dure cerca de duas a três horas. Está aí, portanto, então, amanhã haverá essa votação. Essa votação não foi colocada hoje, junto com a sessão da Câmara de Vereadores, porque é uma sessão longa, tem que ser lido todo o processo e todo o relatório apresentado pelos três vereadores, que estavam compondo aí essa mesa, que estavam analisando, e eles pedem, portanto, o arquivamento. Alguém está surpreso com essa notícia por aí? Bom, eu é que não estou, né? Portanto, amanhã nós teremos aí a votação, e logo mais nós traremos aí, na quarta-feira, o resultado desta votação a você, nosso telespectador. E alguém imagina qual vai ser a votação? Quarta-feira a gente conversa. Uma residência foi furtada ontem à noite no Jardim Campo Belo, aqui em Rolândia. A moradora disse à polícia que saiu para ir na igreja. Quando retornou, encontrou a janela da sala quebrada. Foi levado do local uma TV e uma certa quantia em dinheiro. A polícia foi acionada, realizou patrulhamentos, mas nada foi localizado até o momento. A vítima foi orientada, o boletim de ocorrência também foi registrado. E vamos ver o nosso mercado financeiro. Dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 4,05, o euro a R$ 4,45, e a poupança tem rendimento para hoje de 0,17%. E daqui a pouco nós vamos ver pacientes que dizem que passaram fome no Hospital São Rafael. Depois que eu conheci ela, minha vida mudou. Estou encantado demais, rapaz do céu. Só falo dela o dia inteiro, ultimamente, só falo dela. Vamos gravar, Léo. Para falar de amor, meu filho, não preciso nem de roteiro, não. Bora. Rapaz, eu estou falando da Oral Sim. Ela é a minha paixão. Referência em implantes dentários em todo o Brasil. Nesse Brasilzão de meu Deus. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Tuche Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rotígio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Tuche Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Provocações. Terça, 10 e 15 da noite. O Brasil passa na Tela da Cultura. Todo ser humano tem a capacidade de odiar. Mas o que provoca o sentimento de ódio? Ou nos leva a cometer atos de violência? A base da nossa psicologia está desenhada para buscar ameaças. A ciência é uma ferramenta poderosa e ajuda na luta contra o conflito. Não vale a pena lutar. A morte é a morte. E olha, nesse final de semana, um homem foi morto durante um confronto armado com policiais militares do 5º Batalhão na PR-170 em Porecatu. De acordo com a polícia, Tiago Moura Tarello, de 30 anos, era morador de Londrina. E já possuía passagens pela polícia por envolvimento. Nós temos um videozinho, inclusive, vamos mostrar aí vídeos feitos por cinegrafistas amadores. Pessoas que passavam ali pelo local conseguiram registrar algumas imagens dessa situação. Como eu dizia, Tiago Moura Tarello, de 30 anos, era morador de Londrina e já possuía passagens pela polícia por envolvimento em roubo à propriedade rural. A polícia relatou que os agentes receberam informações de que este homem estaria em posse de um caminhão do tipo boiadeiro, trafegando por rodovias de menor movimento da região de Porecatu, transportando uma carga que poderia ser produto de origem ilícita. Em patrulhamentos pela PR-170 em Porecatu e Florestópolis, o caminhão foi avistado pelos agentes. Durante uma tentativa de abordagem, o condutor acabou reagindo e houve o confronto. Tiago, que estava armado com uma pistola, foi atingido e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Um helicóptero do Serviço Aeromédico do SAMU chegou a ser acionado para atender a ocorrência. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Londrina. O caminhão foi apreendido e levado para o batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Rolândia, que deu apoio lá nesta situação. O 15º Batalhão, que também é responsável pela região de Porecatu, esteve também presente no local para acompanhar toda a situação. Nós temos, inclusive, a foto de Tiago, do rapaz que morreu no confronto com a polícia, mas o nome dele é Tiago. E a suspeita é que ele estava fazendo roubos pela região de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas estariam sendo roubados, furtados de propriedades rurais e ele seria um dos suspeitos. Então, portanto, nesse confronto aí com a polícia e com o pessoal do BOP, ele acabou perdendo a vida na rodovia lá. Vamos lá, dando prosseguimento. Olha, moradores do... ou melhor, a população questiona a direção do Hospital São Rafael com relação à alimentação. Durante a semana passada, nós recebemos inúmeras mensagens, ligações ao vivo aqui no nosso programa, mensagens de áudio, mensagens de vídeo, vários textos, pessoas que ligaram pra cá, fazendo a denúncia de que pacientes e acompanhantes estariam passando fome dentro do Hospital São Rafael. Nós fomos até a direção para saber mais sobre essa situação. Durante essa semana, recebemos em nosso programa várias reclamações sobre a falta de refeições para os pacientes e acompanhantes do São Rafael, com algumas das reclamações feitas pelos nossos telespectadores. Então, eu vou falar pra você, o que eu passei dentro desses quatro dias com a minha filha, eu não desejo pra ninguém, entendeu? Meu sogro ligou pra você, porque na segunda-feira eu cheguei e fiquei, começo da noite, madrugada, e o começo da manhã de terça-feira com fome, ele e minha filha, eles foram me dar comida na terça-feira, ainda porque eu discuti com a mulher da cozinha, aí elas acabaram me dando. Então, tipo, tá uma pouca vergonha. A Tatiana Fernandes dizendo, e o que acontece é isso mesmo, lá no Hospital São Rafael, já passei muito por isso lá. Ela tá se relatando ao período que você fica lá dentro passando fome. O pessoal entra lá de manhã, só sai à noite, às vezes sai no outro dia, e não é servido nem refeição, nem pro acompanhante, muitas vezes nem pro doente. No dia que essa pessoa que relatou pra mim, a filha dela ganhou um pouquinho de comida, porque ela ficou mendigando, ela pediu, pelo amor de Deus, porque a filha dela chorava de fome, depois de mais de dez horas dentro do hospital, sem alimentação nenhuma. Em busca de respostas a esses pacientes e as suas famílias, conversamos com o diretor do Hospital Paulo, encaminhamos a ele todas as reclamações e pedimos que o hospital se pronunciasse. Segundo ele, existe uma diferença em relação à alimentação para o paciente que está na emergência e para o paciente internado. Antes de você passar pelo critério médico, você não pode receber alimentação. Ah, mas por que não pode? Porque você pode estar com algum problema, que a alimentação vai prejudicar o seu diagnóstico. Independente do tempo isso? Independente do tempo, porque eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes você vai ter, você está com algum probleminha, você vai ter que colher um exame, se você acabou de fazer refeição, você não vai poder fazer. Então foi uma decisão técnica pra gente melhorar a saúde do paciente. Sobre as reclamações de pacientes que foram internados e acompanhantes que não receberam essas refeições, ele esclarece. A questão do acompanhante, a gente respeita o estatuto do idoso e o estatuto da criança. Então, é aquelas regras que falam lá. Então, assim, o acompanhante tem direito à refeição se ele estiver nos critérios, porque o hospital está aqui pra acolher o paciente. Também o acompanhante, mas desde que ele esteja nos critérios. Então, são esses detalhes. Só que eu acho que está tendo uma confusão, porque o pessoal está no atendimento de pronto-socorro querendo receber alimentação. Agora, tem alguns pacientes que podem receber. Então, muitas vezes eu vou estar do lado de uma pessoa que vai receber a refeição e eu não vou receber. Por quê? Porque eu não tenho critério pra poder receber. Agora, a pessoa está ali, ela deve ficar em observação no nosso pronto-socorro seis, sete horas e esse pessoal está recebendo. Não é questão de a gente querer fornecer a comida pro paciente ou não. É uma questão da saúde dele. Então, isso tem que ficar claro pra população. E assim, aí eu até, né, pra não ficar só a fala da direção do Hospital São Rafael, consultem os outros prontos-socorro da região. Vamos até nos privados, o Hospital do Coração em Londrina, o Hospital Evangélico. Não tem esse tipo, não tem, não tem essa refeição. Então, aqui a gente faz até além, só que nós temos que ter o critério, pra depois não atrapalhar até a questão da saúde do paciente. Nós temos um protocolo do que deve ser servido, quando deve ser serviço, depois da orientação médica. Depois da polêmica com essa situação da refeição, a população também questionou as doações de alimentos recebidas pelo hospital. De que forma tudo isso seria usado? Segundo o diretor, as doações correspondem à parte dos gastos com refeições no hospital. O restante é o próprio hospital que custeia. No site do hospital, lá tem uma prestação de contas. Na verdade, quem mais faz as doações de legumes são os feirantes. E nós, mensalmente, mandamos um ofício pra eles de quantas refeições foram fornecidas no hospital, dividindo tanto pra parte do funcionário, quanto pra parte dos, que a questão dos pacientes é muito maior o número de refeições. Fora que a doação que a comunidade faz é uma parte do que a gente gasta aqui, o restante é custeio do hospital. Mas, de novo, não queria deixar isso colocado como se, ah, e agora estão me negando um prato de comida. Não é isso, gente. É assistência ao paciente. E aí, lembrando, se eu dou, se a gente fornece para um acompanhante todos os outros 4 mil atendimentos que a gente aqui também tem o direito de fazer, concordo? Então, é mais uma questão técnica pra gente não atrapalhar o diagnóstico. Então, na dúvida se a pessoa pode ou não receber essa alimentação, o correto seria ela perguntar ao médico se aquele seria o momento ou não, né? E também a condição com que ela entrou aqui no hospital. Não só o médico. Os nossos enfermeiros estão orientados. Existe um protocolo. Então, é pra saúde do paciente. Mas, de novo, né? Vou deixar, vou acender a luzinha no pessoal. Pode perguntar no pronto-socorro de todas as da região e ninguém fornece. Até mesmo pra não prejudicar a saúde do paciente. Olha, eu tenho a impressão, eu até agradeço a entrevista, né, do diretor do hospital, mas eu tenho a impressão, a impressão não, eu tenho a certeza de que ele, ou ele não entendeu a pergunta da nossa jornalista, ou ele se fez de bobo, né, pra reportagem. Deu uma de bobão. Tipo assim, ah, eu vou me fingir de desentendido, porque daí assim eu falo qualquer coisa, o povo engole qualquer resposta, tá tudo certo. Essa é a impressão de que eu tive, com perdão do meu entendimento, né, com perdão aí do meu, da minha, de ser leiga no assunto, mas o que foi questionado é mãe com filho de 3 anos. Mãe que deu entrada no hospital, colheu urina, porque a criança estava com infecção urinária e passou mais de 10 horas sem alimentação nem a mãe nem a criança. Se passou mais de 10 horas, já havia colhido o exame de urina, não tem o porquê essa criança não receber a alimentação e muito menos a acompanhante. Porque não havia nenhum tipo de restrição e essa criança não iria fazer nenhum outro exame. A outra questionamento que a gente recebeu aqui foi de uma outra mãe com uma criança de um aninho. Da mesma forma, a criança deu entrada, ficou ler o exame, passou de um dia pro outro, que era dor de ouvido. Ou seja, dor de ouvido, não existe nenhum exame que precise estar em jejum. Então, eu não sei se a nossa jornalista não soube conduzir a matéria, ou se de repente o diretor do hospital não entendeu as reclamações, porque nós mandamos todos os áudios pra ele. Todos os áudios, todas as mensagens, tudo que houve, tudo que chegou na semana passada foi enviado pra ele. Então, não tem como ele não entender. O que me parece mais certo neste caso, é que ele deu um dipopão lá, né? Começou a inventar um monte de coisa, um monte de coisa, pra se fazer bonito, falei legal, todo mundo engole e acaba por isso. Como assim? Continuaremos de olho. A comunidade doa para o São Rafael, e a comunidade não pode comer dentro do São Rafael? Estamos de olho, estamos aguardando. E nós queremos o nosso único hospital funcionando bem. Aliás, funcionando maravilhosamente, nós só temos um. E temos que privar pelo bom funcionamento dele. Mas nós queremos a nossa comunidade sempre bem atendida. Recebendo o que precisa ser recebido. E ninguém aqui, em momento nenhum, falou de pessoas que estavam de acompanhante que não seriam de idosos ou crianças. Aliás, os três casos que nós trouxemos foram três casos de crianças que estavam dentro do Hospital São Rafael com acompanhante. Fora as outras mensagens e números que nós recebemos, se o diretor quiser, é só entrar na nossa página e conferir todas elas. Eu só gostaria de lembrar a nossa comunidade que o Hospital São Rafael continua sob intervenção da Prefeitura de Rolândia. Se eles não cuidam nem do único hospital que nós temos, será que teriam mesmo a capacidade de fazer outros dois? Se não tem a capacidade para manter nem posto de saúde funcionando com médico e com remédio, haveria capacidade para fazer outros dois hospitais? E ainda tem gente que acredita, né? Você sabia que um dos melhores tratamentos para melhorar a aparência e função dos seus dentes perdidos é o implante dentário? Olha, além de deixar a parte estética super natural, o implante faz com que os dentes voltem a trabalhar de forma saudável e dão segurança à mastigação. Você pode conquistar uma nova vida, um novo sorriso, mas você precisa dar o primeiro passo. Ligue e agende a sua avaliação gratuitamente. Os profissionais especializados da Oral-Sem vão avaliar e conversar com você sobre o seu tratamento dentário. Vão fazer um orçamento facilitado para que você possa realmente realizar o seu sonho. A Oral-Sem é sempre a sua referência em implantes dentários. Moradores do Jardim Nobre entraram em contato aqui com a nossa equipe para reclamar e reivindicar bueiros entupidos e asfalto ruim. Olá Flávio, olá a todos. E hoje nós estamos aqui na rua Yoshimatsu, no Jardim Nobre, para atender a solicitação de um morador. Ele chamou a nossa equipe para reclamar dos bueiros entupidos e também das más condições da via asfáltica. Olha, fica difícil, viu? Eu sou morador já aqui há cinco anos, mais ou menos, né? E eu planto aqui em frente a essas torres aqui, nessa localidade aqui. E aqui, os bueiros todos entupidos, fica difícil, viu? A situação é precária. Falar a verdade, as autoridades não estão nem aí para a gente. Eu me sinto muitas vezes, não só eu não, os vizinhos todos, nós nos sentimos abandonados aqui, né? Porque está difícil para a gente sobreviver aqui, tá? E não é só bueira entupida, não é só valeta também. Muito mato, sabe? Na beira da... A gente mora aqui praticamente em frente a um lugar até bonito, né? Tem uma matinha aqui, uma... É natureza, né? Mas assim, o pessoal não colabora, joga muito lixo na beira da estrada, né? E fica difícil. O pessoal não tem consciência, sabe? A gente tem criança pequena e arriscado, né? Ginaldo, a gente estava vendo que assim, né? Por causa dessa falta de escoamento, né? A água vem parar toda aqui no final da rua, o que está acabando criando essa valeta aqui embaixo e levando até o asfalto. Sim, porque na verdade aqui era uma trilha de motoqueiros, né? Inclusive eles passavam embaixo dessa torre aqui e saíam aqui. Isso aqui era tudo mato, né? Aí eu abri, aumentei mais a roça aqui e deixei tudo limpo aqui, né? Só que na verdade já faz tempo que está acontecendo isso, né? Quebrou o meio fio aqui e a água vai só, a erosão vai só aumentando, né? Está comendo o asfalto aqui, vocês podem ver que já não é de grande qualidade o asfalto. Desde lá do posto em saúde é um asfalto de má qualidade, né? E está cada vez pior, né? Porque toda vez que chove, imposta água no asfalto, o asfalto faz muita onda assim, né? Então os carros, a gente não tem quebra-mola aqui. E na verdade os carros passam muito correndo aqui e a gente tem criança e é arriscado, né? Então é muita velocidade, né? E eu acho que eles deveriam olhar um pouco mais para a gente aqui. Inclusive já veio um vereador aqui, eu já passei o problema para ele, né? Ele disse que ia passar para frente, então, mas até agora a gente não está vendo resultado ainda, né? O Rúdio é morador do Jardim Nobre e tem uma propriedade próximo a essa vala aberta pela água da chuva. Junto com o Edinaldo, ele pede providências da prefeitura para que atenda às reivindicações dos moradores. Olha, Helen, eu que estou aqui com o fundo do bairro e vejo toda essa água que vem da cidade e não acessa o bueiro e causa erosão aqui, entrando aqui numa reserva ecológica, né? Que está sob minha responsabilidade, eu gostaria que se resolvesse esse problema, né? Só isso. Eu conversei ali com o Edinaldo, né, que também é morador aqui da rua, ele falou que vocês já tentaram solução, buscaram a prefeitura, tentaram um diálogo aí com os vereadores, só que, infelizmente, por enquanto, ninguém veio dar solução aqui para o problema dos moradores. É, nós estávamos aguardando uma pessoa, né, um dos vereadores que viria até por esses dias e não veio, vieram vocês, né? Quer deixar um recado aí, né, tanto para a prefeitura quanto para os vereadores, para que olhem com mais cuidado, com mais atenção aqui para a rua Yoshimátio e resolvam esse problema? Sim, eu deixo um recado para o pessoal da prefeitura, né, para o prefeito e o pessoal da engenharia, que venham resolver esse problema para nós, para a coletividade, né? Aqui a gente pode acontecer um acidente, né? E essa água, lógico, ela desce aqui, ela estraga a reserva, não tem como fazer nada lá dentro da reserva, né? Se eu quisesse plantar palmito ou restaurar ela para ela ficar melhor, não tem. E ela ainda joga água sobre o bueiro que vai parar lá embaixo na Sanepar. Ou seja, está te afetando esse problema aqui, que é um problema público, está te afetando diretamente? É, ele me afeta diretamente, né, além do pessoal do bairro aqui também, né? Então, é hora de solucionar, né? Pois é, o Jardim Nobre, tanto o Nobre 1, 2, 3, 4 ali, né, vem sofrendo bastante com escoamento de água, né? Eu acredito que quando foi feito o loteamento, a prefeitura deveria ter exigido mais de quem estava fazendo o loteamento para cuidados com a escoação de águas, né, de águas da chuva e tudo mais. Mas o fato é, se o Nobre está lá, foi liberado pela prefeitura, né? E então, passa a ser problema da prefeitura. Agora, a prefeitura tem que ir lá e resolver o problema dos moradores. Tanto com questão do asfalto, que no asfalto relativamente de poucos anos, já está na situação como a gente dá para ver, né? E os bueiros também, com o escoamento falho, né, de água. É claro que a prefeitura poderia ter exigido aí da construtora, da loteadora, que fosse feito um serviço melhor. Mas, quando puderam, não exigiram. E agora vão ter que aí arcar com as consequências, gastar o dinheiro público para manter o bairro. Aliás, essa reclamação lá do Nobre, gente, não é uma reclamação de hoje, não. É uma reclamação antiga. Olha, nós já fomos inúmeras vezes fazer matérias lá, né, em outra situação, em outras circunstâncias. E é um bairro que sempre acaba tendo problemas. Quando tem chuva forte, quando tem vendaval, acaba tendo sempre muitos problemas. A administração pública precisa ficar de olho, sim. Com relação a vereadores que já foram avisados, Olha, minha gente, eu vou falar bem a verdade. A função de vereador é fiscalizar o prefeito, é fiscalizar os atos da administração. A função de vereador é verificar o que a comunidade quer e fazer a solicitação à prefeitura. Mas, se nem isso eles são capazes de fazer... Aí, minha filha, já fica complicado, né? Aliás, um outro tema que nós precisávamos abordar é com relação à função, a exata função de cada cargo político, né? Por exemplo, qual é a função de um vereador? A função de um vereador é distribuir cesta básica? Não. A função de um vereador não é distribuir cesta básica. O vereador que distribui cesta básica, na verdade, ele está comprando o seu voto. Por quê? Porque ele quer te agradar, ele quer deixar você bem amigo dele, aí você vai ficar bem agradecido e vai votar para ele. É uma compra de voto, é uma forma de comprar voto. Vereador pode fazer assistencialismo? Não, vereador não pode fazer assistencialismo, porque também é uma compra de voto. Vereador pode levar paciente para o médico, levar lá em Londrina para uma consulta? Não, vereador não pode levar paciente para médico, porque ele faz isso para te agradar, agradar a sua família. Aí você vai ficar bem agradecido e vai votar nele. Esta responsabilidade de cesta básica, de assistencialismo, de levar ao médico, é da assistência social. Nós temos uma secretaria dos municípios que é a assistência social que é responsável por tudo isso. Vereador que faz assistencialismo, que fica levando gente para médico, que fica dando remédio ou que fica distribuindo cesta básica, ele não está fazendo mais do que comprar o seu voto. Aí o que acontece? Você elege o camarada e fica nessa caca de cidade igual nós estamos agora na nossa cidade. Porque daí o prefeito não trabalha, não faz. Assistência social é falha. Os vereadores compram o voto da comunidade, principalmente a comunidade mais pobre, que acaba se sentindo agradecida porque fulano ajudou, porque fulano deu a cesta, porque não sei o que. Você compra de voto, meu gente. Nós só vamos melhorar a nossa cidade, só vamos melhorar o nosso país, quando nós tivermos consciência do que é de verdade que cada político deveria fazer. Qual é a função do vereador? Qual é a função do prefeito? Qual é a função do deputado? Qual é a função do deputado federal, do presidente? Enquanto nós aceitarmos favorzinhos de alguém para votar, nós estaremos continuando a vender o nosso voto e nosso país continua na caquinha. Precisamos nos policiar. Precisamos melhorar, precisamos mudar essa realidade do nosso país. Um país pobre fica fácil de ser manipulado por pessoas espertas. Mas nós precisamos banir essas pessoas espertas que têm acabado com o nosso país. Olha, o Depósito Rolândia conta com um dos maiores e mais modernos centros de distribuição de materiais para a construção do norte do Paraná, tendo assim os melhores preços para você poder construir ou reformar. Se você está pensando em construir e reformar, você só pode estar pensando em Depósito Rolândia. Peça o seu orçamento pelo telefone 3255-2000 ou se preferir também pelo WhatsApp que já está aí no seu vídeo. Ó, 984077421. Você pode também visitar a página do Facebook e Instagram. É o Depósito Rolândia sempre construindo com você. E vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de São Jorge do Patrocínio tem oportunidade para a Fundamental, Média e Superior. Os salários podem chegar a R$ 14.785,00. Inscrições até o dia 24 de novembro. Informações, rufoconcursos.com.br. A Prefeitura de União da Vitória tem oportunidade para nível técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.994,00. Inscrições até o dia 11 de outubro. Informações, na Rua Coronel Amazonas, 205,00, no centro. A Universidade Estadual de Maringá tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 4.915,00. Inscrições até o dia 23 de outubro. Informações, drh.uem.br. E daqui a pouco nós vamos ver o salário mínimo pode ultrapassar aos R$ 1.000,00, em 2020. Olá pessoal, toda segunda-feira tem o nosso programa. Programa do Renato Sartori. Informações, entrevista e opinião. Sempre aquela conversa franca em prol do município. Não perca todas as segundas-feiras após o Diário 27. Espero você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Central Auto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais. A Central Auto te leva e traz. É hora de revisar. Central Auto Centro Automotivo. Tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338. Fone 3255-5076. 3255-5076. Em Rolândia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Passa na Tela da Cultura Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Aí depois reclama do desemprego, reclama que não tem oportunidades para trabalhar, mas como, né? Aliás, olha só a notícia, o salário mínimo ultrapassa os mil reais, Jesus amado, né? Jesus amado, nosso país está complicado para chegar aí num salário decente aos nossos trabalhadores. Nós fomos até as ruas da nossa cidade saber a opinião dos trabalhadores, você concorda? Está de acordo? É suficiente mil reais de salário mínimo? O governo federal propôs um reajuste no salário mínimo de cerca de 4%. Com o reajuste, o salário mínimo deve ultrapassar os mil reais, o que corresponde à inflação anual. O texto que prevê o reajuste está na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que foi aprovada na Comissão Mista do Orçamento. Agora precisa ser aprovada pelo plenário em sessão conjunta das duas casas, Câmara dos Deputados e também Senado Federal. Só depois segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto aguarda a aprovação, perguntamos o que os trabalhadores acharam do reajuste. Olha, será que não vai fazer falta lá para eles? Para quem paga, né? E para quem recebe não vai mudar nada, né? Porque 4%... Você acha que não muda muito, então? Não, claro que não. Deveria ter um reajuste maior, você acha? É, mas quanto maior o reajuste, mais difícil fica para o patrão poder pagar. Então, quer dizer, não representa nada esses 4%, não é? E você, como brasileiro, aí se fosse para colocar um salário mínimo ideal, você acha que tinha que ser em torno de qual valor? A uns 3 mil reais, né? É, eu acho que seria justo, mas a gente sabe que isso é impossível, porque para o patrão é muito difícil e o país teria que estar em uma condição melhor, não é? E não está. O negócio é se contentar, então, com os 4%. Com os 4% aí, e o pessoal não faz nenhuma loucura, não, porque 4%, né? Não dá para fazer conta, não. Não dá para fazer conta e não dá para fazer loucura também, não é? Ah, está bom, né? Está bom. Você acha que deveria ter mais ou esse valor de 4% aí é suficiente? É melhor, né? Se fosse para colocar um valor aí, para o salário mínimo ter, que valor seria ideal aí, na opinião do senhor? Pelo menos 1.500, né? No mínimo, então. 1.500, pois é o mínimo, né? Se é isso. Olha, eu acho um reajuste razoável pela situação financeira do país. Você acha que deveria, esse valor está bom, deveria ser mais? O que você acha? No momento está bom, na minha opinião está bom. Pela situação financeira do país, no momento que a gente está procurando sair da crise, eu acho que é um valor consideravelmente bom. Achei muito pouco. Pouco? Pouco, porque o pessoal, hoje o país já está em uma situação difícil e que esse aumento aí não vai melhorar em nada. Se fosse para escolher para ter um salário mínimo ideal aí, em torno de quanto o senhor acha que seria? Eu pensaria em 1.300 reais. Então, precisa de muito reajuste ainda. Bastante. Pensaria, né? Está aí, portanto, né? 4% realmente é muito pouco. É muito pouco para quem recebe e às vezes muito para quem paga, né? Igual o Vavá comentou aí na nossa enquete. Um abraço, viu, Vavá? É realmente uma situação, assim, complicada, né? Porque o setor público, né? O governo não pode aumentar muito o salário mínimo porque acaba comprometendo o quê? Comprometendo lá a aposentadoria, né? Os pensionistas, né? Do INSS, enfim. Eles têm que acabar com a bandalheira do INSS, né? Não mantendo aí os valores tão baixos, né? Que hoje os nossos vovôs e vovós mal conseguem pagar a conta da farmácia. Ainda mais se for em Rolândia, né? Onde os medicamentos não são mais encontrados nem com lupa, né? Daí gasta todo o dinheirinho mesmo é com medicamentos. Bom, vamos acompanhando, né? Olha, a Gislaine Ribeiro aqui com a gente acompanhando o nosso programa. O Rodrigo também acompanhando com a gente. A Gislaine dizendo boa tarde, boa tarde pra você também. A Ana Lúcia Wagner também aqui com a gente. A Emília Barbosa com a gente também. Um abraço pra vocês. A Alê Salgados dizendo beijos, Flávia. Boa tarde e uma ótima semana para nós. E que venham coisas boas porque de ruim já tá de bom tamanho. Concordo com você, Alê. De ruim já tá de bom tamanho. Já chega que venham as coisas boas mesmo, viu? Vamos projetar, né? Vamos profetizar que nós tenhamos aí uma excelente semana, uma semana proveitosa, né? Beijo pra você também. A Emília Barbosa aqui com a gente dizendo, olha Flávia, o buraco que a Sanepar fez aqui para fazer reparos. São três buracos na frente do meu trabalho. Faz mais de três semanas e não vieram tampar. Se eu mereço isso, pago meu alvará em dia e tenho que passar por isso. Eu acredito que ela deve ter mandado a foto, mas deve estar ali nos nossos recadinhos do WhatsApp. Ah, tá aí, ó. Tá aí essas daí mesmo. Ela mandou várias fotos, né? Pois é, paga o imposto direitinho, né? Aí depois tem que ficar trabalhando dessa forma aí. Ela disse o seguinte, a Sanepar veio arrumar um vazamento aqui na rua Leônidas, de Noronha, no Horácio Cabral. E vai para três semanas que deixaram isso assim. Eu tenho que atender os clientes, assim trabalho com salgados e espeto. Por favor, se alguém puder tomar alguma providência e sem contar o perigo de alguém se machucar ainda até ali na esquina. Olha, principalmente em comércio, né? Principalmente, tá certo, que em residências também. E quem é a responsável de arrumar a calçada é a própria Sanepar. Nós vamos passar essa foto e o seu recado, o Emília, lá para a Sanepar, tá? Para ver se eles conseguem agilizar. Nós temos o contato da assessoria. Para que eles possam acelerar o trabalho aí para você, tá? Beijo grande para você, Emília. A Elisângela Palma aqui com a gente também, dizendo muita irresponsabilidade. Pois é, eu acho que deve ser dos bueiros entupidos. Ah, não, do hospital, talvez? Pode ser. Pode ser do hospital também. Aqui com a gente também a Gislaine. A Gislaine dizendo assim, eu não estou nada surpresa. Agora só falta a Edilene e o Irineu de Paula mudar de ideia de novo. Pois é, ela está falando com relação à votação da CP, né, Gê? A votação da CP. Bom, vamos estar de olho, né? Essa votação vai ser amanhã e nós vamos acompanhar o voto a voto e passar aí para a nossa comunidade, tá? O Osmar Bizeto aqui com a gente também. Osmar, um beijo aí na luz, tá? Na filhota Carol também. Toda a família aí, um abraço para todos vocês. O Roberto Camargo da FLAI com a gente também. Obrigada, Roberto. A Cida Altino. Cida, um beijo para você. Tudo de bom. A Eva Nagorini também com a gente aqui. Dizendo, estamos de olho. Estamos mesmo, né, Eva? Estamos de olho aí. A Graziella Vicentini. Um beijo, Grazi. Tudo de bom para você, viu? Ela acompanhando a gente também. A Vânia Queiroz aqui com a gente. Vânia, beijo para você. A Eva também junto com a gente, dizendo boa tarde. A Jéssica também, boa tarde. O Marcelo Rodrigo aqui com a gente, dizendo boa tarde, Flávia. É muito pouco, porque eles aumentam o salário em 4% e os comerciantes aumentam a 10%. As coisas na gôndola, e aí somos pobres e nunca saímos do buraco. É verdade, Marcelo, mas não é só para o trabalhador, não. É para todo mundo, sabe, que acontece isso. Por exemplo, eu até, esse tempo atrás a gente comentava aqui na TV, que o poder de compra do brasileiro diminuiu demais. Então, se você imaginar, vamos por há 15 anos atrás, você com o seu salário, você conseguia fazer uma determinada coisa, né? Ir no cinema, ou fazer uma compra, ou pagar uma prestação, alguma coisa assim. Hoje, será que você consegue fazer igual? Será que você consegue dar conta com o seu salário de ir no cinema, de pagar uma prestação, de dar conta das coisas da casa? A maior parte dos brasileiros tem certeza que vão responder para mim que não conseguem mais ter o mesmo padrão de vida que tinham há 10 anos atrás. Então, foi se perdendo, né? Ao longo desses últimos 20 anos, a gente foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. A gente não estava nem sentindo perder. A hora que vê, já estava no buraco. As coisas só aumentando de preço e o poder de compra nosso só diminuindo. Mesmo quem tinha um salário bom há 10 anos atrás, hoje pode se considerar que esse salário bom já não é tão bom mais. Já o poder de compra diminuiu muito, porque as coisas subiram muito. Você vai no supermercado, gente, a cada dia um preço novo, sobe muitas coisas. E o nosso salário não acompanha. Mesmo quem tem salário mais alto, mais baixo, não acompanha. O salário hoje não acompanha aos produtos do jeito que estão indo. E pior, né? Hoje nós temos aí a situação de atravessadores, de pessoas que são atravessadores, que são pessoas que compram para revender. E daí o produto fica ainda mais caro do que já é. Se já era caro, acaba ficando ainda mais caro, infelizmente, né? Essa é a realidade do nosso país e que ainda precisa ser mexida. Mas é claro que a gente vai guardando, né? Esperando que o governo possa, assim, dar conta mesmo do recado. Deixa eu passar um outro recadinho, uma outra notícia aqui no nosso programa. Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado, na estrada que liga o distrito da Varta à Bela Vista do Paraíso. Um homem que estaria embriagado, dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle do seu veículo, um Fiat Palio, e capotou diversas vezes. O veículo parou a cerca de 30 metros da rodovia. Os dois filhos do motorista, que estavam sem o cinto de segurança, foram lançados para fora do veículo. O menino, de 7 anos, sofreu traumatismo craniano e uma fratura do fêmur. Já o irmão mais novo, de 5 anos, foi quem pediu socorro aos outros motoristas na beira da pista. As duas crianças foram socorridas por equipes do SEAT e encaminhadas ao hospital de Londrina. O causador do acidente também ficou ferido e foi levado para a unidade hospitalar de Cambé. A polícia esteve no local para sinalizar o trânsito. Me fala se um pai desse pode ser chamado de pai? Ele praticamente quase conseguiu matar os dois filhos. Aí pode ser chamado de pai? Vamos acompanhar as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, eletricista industrial, operador de máquinas fixas, padeiro e vendedor interno. Em Apucarana, oportunidades para lavador e polidor de veículos, instalador de alarme, assistente de vendas e açougueiro. Em Arapongas, oportunidades para vendedor interno, operador de pá carregadeira, costureira de estofados e eletricista de manutenção. Deixa eu passar alguns outros recadinhos aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu puxar aqui, nós temos bastante recado hoje. Ah, gente, hoje nós temos a novena, hein? A novena de Nossa Senhora Aparecida. Como vocês sabem, a paróquia lá da Vila, a nossa Igreja da Vila, é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e terá uma grande festa, já nesse próximo final de semana, que é a festa da Padroeira, né? A festa de Nossa Senhora Aparecida. No último dia 3 da semana passada, começou a novena, e a novena segue até o dia 11. E hoje nós teremos na novena o Padre Joel. O Padre Joel é que estará ministrando a novena de hoje, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Vila Oliveira. Portanto, hoje é o dia do Padre Joel Medeiros, ele que é o páraco da Igreja Matriz São José, ele estará fazendo essa grande novena lá na vila. A novena é lá na vila mesmo, tá? As pessoas que quiserem ir, né, comparecer, vai ser lá mesmo. E o tema é Maria Missionária, socorrer os feridos em sua dignidade. E hoje vai ter a bênção para os missionários e também setores, né? Vai ter a bênção lá para os missionários. É às 19h30, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, Padre Joel, hoje fazendo o quinto dia da novena. E a festa, gente, está com uma programação excelente, hein? Olha, no dia 11 vai ter a Missa Sertaneja, às 19h30, que se encerra a novena. Encerrando aí a novena vai ter a Missa Sertaneja com o Padre John. E terminou, começa a festa, começa a festança de Nossa Senhora Aparecida, tá? Todo mundo convidado a participar, vai ser uma festa lindíssima. Já no dia 11 vai ter o show, né, depois da Missa vai ter o show Irmão, né, com o Luciano e o Leonardo. Vai ter o João Anese. Vai ser muito legal para ninguém ficar parado mesmo. Já no dia 12 vai ter a animação lá do Fabiano Santos e Banda. Também para ninguém ficar parado, né, não tem reclamação para ninguém. E no dia 13 vai ter almoço com Costela Fogo de Chão. E os convites estão sendo vendidos antecipadamente. Lá mesmo na paróquia, as pessoas podem comprar para comer lá ou para levar. E podem ser pagos no cartão de crédito em três vezes, tá, essa Costelada Fogo de Chão. Mas você tem que ir lá na paróquia, tá, lá na paróquia da Vila, comprar o seu cartão, que lá você já passa na maquininha e paga em três vezes para facilitar. Pode comer lá ou levar para casa. Tudo de bom, hein? E, ó, dia 13 de outubro de manhã vai ter a Missa com a benção dos professores e profissionais da educação, tá? E no dia 12 de outubro, ó, programação aí, ó, no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora, às oito horas da manhã vai ter a carreata com a benção dos veículos. Logo depois vai ter a Missa Campal, tá, com a consagração das crianças e a benção. Às dezoito horas vai ter a apresentação cultural e às oito horas da noite começa a quermesse com o Fabiano Santos, tá? Lembramos que no dia 13 tem a Missa de benção aos professores e a partir das onze e meia tem, portanto, né, o almoço delícia com a costela fogo de chão. É a grande festa da padroeira que vai agitar a nossa cidade. Que delícia, né? Todo mundo convidado a participar, vamos todos festejar a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. Temos uma ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem tá falando? José. Oi, José, tudo bem? Tudo bem. Diga lá, José. É, eu tô uma reclamação sobre o puxo central do centro. Pode falar. Eu fui hoje lá, não só eu, como tem um monte de gente lá, que foi fazer uns anos, dentista, nós ficamos todos na chuva se molhando. Não tem uma cobertura lá pra não parar nada. Que hora que você chegou lá hoje, José? Eu cheguei às seis da manhã, mas já tinha gente lá. Certo. Eu não, nós ficamos todos até a sete, até a hora que é a praia. Na chuva. Teve que ficar lá pra segurar a fila. Oi? Teve que ficar lá pra segurar na fila, porque senão você não consegue o agendamento. Eu tenho carro, eu perco a minha vaga. Entendi. Eu tenho que ficar na chuva. E não tem uma cobertura, não tem um toldo lá, nada? Não, não tem. E essa reclamação já é antiga, hein, José? É. Aquilo ali é um prédio que a prefeitura paga aluguel. Por que que eles não compram do proprietário pra fazer uma cobertura ali, já que é pago aluguel? E olha que é caro o aluguel ali, hein? Então, gastar dinheiro de grado, pra que grado? Pra segurar o que aqui no dia? Pois é. Quer dizer, é o ano que vem tem eleição aí, o vereador, o prefeito, bom, o prefeito na cidade já não tem mesmo, isso já não conta. Mas cadê o vereador? Pois é. Pois é, meu amigo. Pois é. Situação, hein? E olha que essa reclamação de toldo ali, já é, ó, desde quando eles mudaram pra lá. Desde quando eles mudaram pra lá, que o povo reclama e que solicita esse toldo. Se tiver chovendo, quem tiver, se tiver em dúvida, pode ir lá filmar. Amanhã, que o pessoal tá no sul da chuva, que não tem lugar pra lá. Bom, em primeiro lugar, eu acho um absurdo as pessoas terem que ficar numa fila pra garantir vaga ou pra conseguir um atendimento. Já, o primeiro absurdo que eu acho é esse. Mas se eu não fosse, eu perdi, eu tenho que agendar tudo de novo. Meu Deus. Você teve que chegar seis horas da manhã lá pra ter atendido que horas? Eu fui atendido sete e meia. Uma hora e meia na fila em bar de chuva? É. Enrolei tudo. Não só eu, como todas as outras pessoas que se molhou. E com certeza com criança e idoso também na fila. É isso. Meu Deus. Eu sou idosa e com criança. Nós vamos passar o seu questionamento, seu José, lá pra Secretaria de Saúde. Vamos aguardar ver se eles conseguem fazer alguma resposta pra gente, né? Eu duvido um pouco que eles vão responder, mas vamos tentar, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uhum. Tá jóia, então, seu José, obrigada, viu? Um abraço, tchau, tchau. Ó a situação do nosso povo, gente. Ó a situação, vai vendo. Vai vendo se isso é respeito com a comunidade. Deixa eu passar um outro recadinho aqui, olha. Ai, gente, hoje é aniversário da Ida. A Ida Neurassi está fazendo aniversário hoje. Ela está fazendo 47 anos de vida, muito bem vividos. E hoje de manhã eu conversava com ela, ela passou no concurso lá da Conselheira Tutelar e participou agora dessa votação. Ela ficou como quarto suplente, né? A Ida, Ida, um beijo grande pra você no seu coração, tudo de bom pra você. Que Deus te ilumine, te acompanhe sempre. Que dê tudo de melhor pra você. E hoje de manhã, a Ida estava dizendo pra mim assim, que quando ela tinha sete aninhos, né? O médico virou pra mãe dela e falou assim, olha, sua filha não terá mais nem cinco anos de vida. E hoje a Neurassi está fazendo 47 anos de vida. Deus deu o quê? 40, né? 40 anos de vida pra você, minha linda. Tudo de bom, viu? Um beijo enorme no seu coração. Você é linda. Você é linda por dentro, linda por fora. Você é linda. Abençoada por Deus. Olha só que coisa mais maravilhosa. E ela ficou em quarto lugar lá como suplente, né? Dos conselheiros tutelares. Então, um beijo grande pra você. Que Deus te ilumine, te abençoe sempre, viu, Neu? Beijo grande aí no seu coração. Da mãezinha também, que eu sei que elas assistem o nosso programa todo dia. Então, uma graça, uma bênção mesmo, viu? Beijo grande pra você. Tudo de bom, tá? E olha, vai começar a campanha de vacinação, gente. É a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Em todo o nosso país, no Brasilzão inteiro, começa a campanha de vacinação contra o sarampo. A campanha acontece em duas etapas, considerando os períodos e grupos alvos da vacinação, tá? A primeira etapa começa hoje e segue até o dia 25 de outubro, tá? E a prioridade é para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, com 5 pra baixo, tá? A segunda etapa, que é do dia 18 a 30 de novembro, já no mês de novembro, vai ser para adultos, jovens adultos de 20 a 29 anos de idade. As faixas etárias foram definidas pelo próprio Ministério da Saúde com base nas altas taxas de incidência e baixas coberturas vacinais, tá? Então, ou seja, o Ministério da Saúde é que determinou quais seriam as faixas etárias. Quem que deve tomar a vacina? Vamos lá, olha, crianças de 6 a 11 meses, uma dose da vacina tripsiviral, que é o sarampo, cachumba e rubeula. De 1 a 29 anos, de 1 ano até 29 anos, são duas doses da vacina tripsiviral, tá? De 30 a 49 anos, é uma dose da vacina tripsiviral. E profissionais da saúde de qualquer idade devem tomar duas doses da vacina tripsiviral, ok? Se você tiver com alguma dúvida, entre em contato aqui, deixe o seu questionamento, ou você pode também passar mensagem para a gente, né, da sua dúvida e a gente tenta responder. O que a gente não conseguir responder, a gente pergunta para os universitários, tá? Aliás, eu queria trazer o resultado da votação da eleição dos conselheiros tutelares. Nós já estamos com uma agenda de entrevista hoje à tarde, lá na Secretaria da Ação Social. A Fernanda Buranello diz que estará nos atendendo hoje à tarde para passar todos os detalhes de como foi a votação para os conselheiros tutelares. Mas ontem eu estive no Sousa Naves para votar, né, e aproveitei, fiz algumas fotos, gostaria até de compartilhar com o pessoal. O pessoal também tirou foto lá na hora da apuração, né, e o resultado da eleição dos conselheiros tutelares aqui de Rolândia ficou da seguinte forma. Lucas Henrique Conceição fez 195 votos, Rogério Santana fez 185 votos, Maria Tereza Juliane Valente fez 177 votos, a Camila Fernanda Inácio fez 135 votos, a Maria de Fátima Delbó fez 129 votos, e como suplente ficaram a Adriana Hidai, que fez 112 votos, a Mariana Anderson, que ficou com 97 votos, a Aparecida de Jesus, que fez 87 votos, Ida Tagliari, que fez 85 votos, e Juan Carlos dos Santos, que fez 81 votos. A votação começou às 8 horas da manhã, terminou às 17, e a apuração começou às 18 horas este domingo, e terminou às 2 horas da manhã da segunda-feira. Tá aí algumas imagens, né, das sessões de votação. Eu quero agradecer a todo mundo aí da assistência social, que trabalhou incansavelmente para atender a todos, inclusive a Fernanda Buranella, encontrei com ela ontem ali no Sousa Naves, e ela disse que nunca houve na história, aqui da cidade de Rolândia, um número de inscritos tão grande, né, e ela inclusive agradeceu a gente aqui da TV, por fazer a matéria e incentivar as pessoas a participar do concurso. Aí eles tiveram um número recorde de participantes, tanto do concurso, depois da prova, e mesmo na votação ontem, bombou de gente, eles nem esperavam que fosse tanta gente votar para conselheiro tutelar. Então eles tiveram um grande número mesmo, e nós agradecemos a comunidade que reconheceu esse chamado, reconheceu a importância do conselheiro tutelar, e foi e fez o seu voto. Realmente é uma participação incrível, as pessoas têm que ter essa consciência mesmo, né, de que somos nós que determinamos as coisas da nossa cidade. Se está ruim, somos culpa nossa, se está bom, a culpa é nossa também, porque nós elegemos, nós colocamos lá no poder, então a culpa é nossa sim, tá? É claro que não está escrito na testa, sou bom ou sou ruim, mas dá para se ter um, dá para ter uma ideia, né? Dá para se ter uma ideia aí das coisas antes da gente ir dando o nosso voto de confiança para algumas pessoas. Deixa eu trazer aí outras informações, deixa eu ver aqui, pera lá. Nossa, hoje tem coisa aqui, hein? Caramba! Vamos voltar, subiu de uma vez aqui, mensagem ao vivo é assim, gente. Ah, tem um recadinho da Márcia, mãe do Diego, de outro dia, vou passar aqui, é um recadinho de áudio. Deixa eu passar aqui, olha, não deu tempo da gente pôr na última sexta-feira. Vamos lá, passando já. O seu programa, hein? Olha lá, vamos de novo. É a Márcia. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Estou ouvindo seu programa, hein? Eita, lindezza. Estou ficadinha na TV, hein? Um beijo para você. Depois eu lavo a minha louça. Isso aí, um beijo, dona Márcia. É a mãe do Diego, do nosso colaborador aqui, que cuida da parte de publicidade. Olha só que legal. Márcia, um beijo grande no seu coração. O Diego é um menino de ouro, viu? Tudo de bom. E olha, gente, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de 950 quilos de cocaína em São José dos Pinhais. É cocaína que não acaba mais, gente. Vocês vão ver as imagens. Foram 950 quilos de cocaína que foram apreendidos na noite da sexta-feira, lá em São José dos Pinhais, que é uma região metropolitana de Curitiba. Um homem foi preso nesta operação e toda essa droga tirada de circulação. Parabéns à nossa Polícia Federal de Curitiba e também aos policiais rodoviários federais que fizeram aí juntamente com a Receita essa fiscalização e conseguiram tirar de circulação toda essa droga que foi apreendida. Parabéns mais uma vez ao excelente trabalho realizado. E olha, eu recebi um videozinho de um salvamento. Está aí? O soldado Rogério Silva, do 17º Batalhão da Polícia Militar, ele salvou a vida de uma criança ontem, lá no corpo da guarda do batalhão. Olha, gente, olha a mãe chegando com a criança desesperada, a criança já praticamente desfalecida, roxa, né, que estava engasgada com leite materno. A família toda desesperada, ele já faz algumas manobras ali e de pronto, imediato, olha lá a criança se mexendo. De pronto, olha, cheguei a arrepiar aqui agora. De pronto, a criança já volta a respirar, já volta a chorar e a criança é salva por uma manobra, porque os soldados eles são preparados, né? Eles recebem instruções específicas. A mãe chega lá desesperada com a criança desfalecida já nos braços, ela sem vida, olha só, desfalecida, toda roxa. E o soldado imediatamente começa a fazer a manobra, já tendo resultado, olha lá, a criança já se mexendo, olha lá, olha que coisa mais linda do mundo. Ai, que coisa mais maravilhosa. Parabéns ao soldado Rogério Silva, do 17º Batalhão da Polícia Militar. Mais uma vida salva, né? Graças ao bom treinamento que eles têm, né? Ao bom treinamento que eles recebem para poder salvar vidas. Olha lá, maravilha, viu? Coisa mais linda, preciosa, que Deus abençoe sempre. Olha, eu gostaria de passar uma rifa que nós estamos passando aqui para a comunidade. A Associação Mori, eles pretendem disputar o Brasileiro de Karatê, né? Eles querem disputar o Brasileiro de Karatê na Praia Grande, São Paulo, no mês de novembro. E para participar dessa prova, eles precisam arrecadar dinheiro para pagar as despesas. A Associação Mori, eles não contam com o patrocínio da Prefeitura. Aliás, a Prefeitura não deu ajuda nenhuma. Só posta fotinho deles depois no site, como se fosse patrocinador, né, gente? Todo mundo sabe, né? E olha, eles estarão sorteando essa gruta de Nossa Senhora Aparecida. Dá uma olhada nessa gruta, gente. Demais, é top demais, né? É linda, não é? Linda, lindíssima. E essa gruta de Nossa Senhora Aparecida pode estar na sua casa. Você pode ganhar ela na rifa que eles estão fazendo. E eles precisam muito vender muitos números dessa rifa para arrecadar dinheiro. E assim poder participar do Brasileiro de Karatê, né? Lá na Praia Grande, São Paulo, que vai acontecer no mês de novembro. Atenção, o sorteio vai ser no dia 12 de outubro, já nesse próximo sábado. Quem puder ajudar e quem quiser comprar o número dessa rifa, é só ligar para 9917-5889. 9917-5889. Ou aqui na TV Cultura também, pelo nosso celular, pelo nosso WhatsApp, a pessoa pode passar a mensagem também. É concorrer no dia 12 a essa Nossa Senhora aí dentro da gruta. Que linda, hein? Maravilhosa. Quer ter ela na sua casa, é só comprar uma rifa que custa 5 reais, você vai ajudar o Karatê, né? Da Associação Mori. E ainda vai ter a Nossa Senhora aí na sua casa. Ai, que coisa maravilhosa. É um beijo grande aí, toda a equipe Mori, viu? Vão vender muito, 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 tenho certeza. E vão conseguir ir para a prova, sim. Vamos lá. A Rafaela também passou um áudio aqui para a gente. Vamos ver. Boa tarde, Sra. Boa tarde. Eu moro aqui no Nobre e é sobre ontem que eu queria dar a minha opinião sobre a reclamação, né? Dessa senhora, dessas duas senhoras, que na verdade são mulheres de Deus, né? Que cuidam desses pobres cachorros aqui no Nobre abandonados. Eu acho assim, que em vez das pessoas ficarem reclamando, falando dela e reclamando com ela, as pessoas deveriam cobrar dos vereadores. Eu acho também. E eu mesma cansei, até de debater em face com alguns vereadores, do projeto. Exato. Daquele projeto de colocar bebedouro, ração, nas casas, lógico, né? Que as pessoas aceitam. E não foi. Até agora não resolveu nada. É verdade. Bom, se nós que somos humanos, eles não estão nem aí, imagina os cachorros, né? Só que para mim, essas senhoras, elas mereciam, sabe? Uma consideração melhor. Porque se elas cuidam dos cachorros que estão ali abandonados, é porque as pessoas mesmo jogam os cachorros na rua. É verdade. Tem razão. Então, eu acho que deveria cobrar dos vereadores esse projeto aí. Porque o projeto está parado. Inclusive, o prefeito me respondeu há dois anos atrás que estava vendo um canil. Só que eu acho assim, essas mulheres, elas merecem a medalha. É verdade. E não a crítica das pessoas. Se os cachorros ali mordem na rua, gente, vão passar para outra rua. Só que ela está cuidando de cachorro que nem delas são. É verdade. Não conheço essa senhora, mas quero deixar os parabéns para ela. E se todo mundo que eu reclamasse, deveria levar lá um saco de ração, sabe? Ou então, gente, vamos cobrar dos vereadores. Cadê o projeto? Eu dou parabéns, parabéns para essas mulheres que cuidam desses animais. Porque eu mesmo cansei de ligar no seu programa. Eu cansei de passar áudio aí, sabe? E eles ficavam de me dar respostas, o vereador não dava. Até deram uma resposta do projeto, mas até agora nada. É verdade. Então, vamos parar de criticar essas senhoras aí. Porque elas não estão cuidando de cachorro delas. Elas estão cuidando de cachorro que o povo joga na rua. Porque aqui no Nobre, o povo vem aqui no museu e solta os cachorros. É verdade. Essa é a minha opinião. É a opinião minha. Muito obrigada, Slavia. Rafaela, é isso mesmo. Eu concordo com você. Já na sexta-feira eu dei a minha opinião, assim como a sua, que eu conheci essas duas senhoras. Nós fizemos, inclusive, uma matéria lá com elas sobre os cachorros abandonados. Até se você conseguir localizar essa matéria, Tiago, a gente volta a colocar ela hoje também no ar. E eu me recordo que quando a gente foi fazer matéria com elas, elas falaram mesmo. Elas falaram que já tinham conversado com a prefeitura, com vereadores, que ninguém ajuda. Ninguém se manifesta em ajudar. Enquanto a gente estava gravando matérias lá, uma pessoa chegou com um carro, abriu a porta e soltou mais um cachorro. Aí, na hora que nós fomos ver, era uma cachorra, uma fêmea que, inclusive, estava no cio. E os outros cachorros passaram a correr atrás dela. Então, assim, essas duas senhoras realmente merecem mesmo uma medalha mesmo, merecem um troféu pelo trabalho que elas realizam. Ela deve ter uns 10 cachorros dentro do quintal, que são delas, e tem esses outros tantos que ficam para o lado de fora, que não são cachorros delas, mas mesmo assim elas cuidam, tratam com amor e com carinho, para que eles não morram de fome, não fiquem doentes, enfim. E realmente nada é feito. Esse projeto de comedouros aí na cidade foi apresentado pelo nosso amiguinho, como que é o nome dele? Olival? Pelo Olival, né? O Olival, ele tem um projeto chamado Amor, Amor, né? E ele apresentou esse projeto, passou lá pela sessão da Câmara, já teve vereador que quis fazer bonito, né? Falar que a criação era dele, né? Passar na frente do coitado Olival. E na verdade ficou esquecido, né? Porque os vereadores estão tão preocupados em fazer a campanha do ano que vem, que se esquece inclusive da comunidade e daquilo que eles mesmos acabaram criando como lei, mas não desenvolvendo nada e muito menos cobrando aí do nosso executivo. Inclusive a Michele, nesse final de semana, fez um videozinho, né? Ela fez um video e mandou aqui pra gente. Eu até agradeço demais a Michele, a Michele não, a Jaqueline. A Jaqueline, a Jaqueline Micheleite, ela fez um videozinho porque, o que que acontece? Na sexta-feira nós recebemos essa reclamação de pessoas que estavam reclamando lá desses cachorros naquele local. O que que acontece? A prefeitura, em vez de dar uma solução para os animais que estavam abandonados naquele local, em vez de ter um canil para poder abrigar esses animais, mandou a Sanetran ir lá e cortar as árvores. Isso mesmo. Pasmem os senhores, pasmem as senhoras, né? A prefeitura mandou ir lá e cortar as árvores. Dá uma olhada só no vídeo, eu vou deixar com áudio e vídeo porque tem áudio e vídeo essa passagem. Vamos ver. Gente, quando a gente acha que a gente já viu o absurdo no mundo, tem mais esse, ó. Uma árvore extremamente saudável, tá? Esses dias teve uma chuva, cortaram alguns galhos que caiu, vieram aqui e cortaram uma árvore extremamente saudável, prefeitura de Rolândia, cortaram outra ali. Tá hoje numa sexta-feira, dia 4 de outubro. E aí pararam aqui agora porque a gente tá entrando em contato com o meio ambiente pra ver se realmente foi autorizado um absurdo desse. porque isso é um crime ambiental. As pessoas conscientes, as pessoas que têm um pouco mais de informação, tentando reflorestar, tentando melhorar o planeta, tentando melhorar as coisas. As pessoas fazem tantas publicações com relação à queimada da Amazônia. E aí a gente não pode, dentro dos nossos olhos, no nosso dia a dia, ver e se calar pra uma situação dessa, né, eu acho que quem tem o mínimo de consciência, né, não pode admitir uma coisa dessa calado, né. Então, quanto mais a gente vai deixar a prefeitura autorizar um crime desse, um absurdo desse e ficar calado. A gente só pararam de cortar as árvores ali na frente da casa dela, na hora que ela começou a ligar pros órgãos públicos, pro meio ambiente, pra outros lugares, pra saber se eles tinham autorização. Senão, não ia parar não. Árvores sadias sendo derrubadas, né, ao invés da prefeitura ter o seu próprio canil, recolher esses animais que estavam lá, eles foram lá cortar as árvores do local. Provavelmente, algum vizinho pode ter pedido o corte dessas árvores, eu não sei, mas ao invés da prefeitura ir lá e verificar a situação que estava, simplesmente determinou que fosse cortada as árvores. Esse é o meio ambiente que nós temos hoje em Rolândia. Essa é a preocupação com o meio ambiente que nós temos em Rolândia. Ou seja, você cria o problema criando outro problema. Nós já temos tão poucas árvores na nossa cidade, o arborização da nossa cidade já tão carente, tão destruída, tão podre, né, e ainda vai a secretaria autorizar o corte de uma árvore assim? Como assim? Né, será que tá certo isso? Enfim, né, nós estamos aguardando aí no período da tarde, nós vamos lá fazer matéria lá e saber mais sobre essa situação toda, né, sobre esses animais que estão lá abandonados, que dependem do cuidado dessas duas senhoras. Você localizou a matéria das senhoras? Inclusive, eu queria mostrar a matéria. Mostra a matéria pra gente. Vamos lá. Aqui na rua Sol Nascente, tiveram vários estragos com quedas de árvores, devido ao grande acúmulo também de lixo. E houve também a queda de postes de energia elétrica devido à queda de árvores. Nós conversamos com uma das moradoras que não quiseram se identificar, que conta como tudo aconteceu. Então, Flávia, a chuva foi bem feia ontem e a gente já tá com problema com a prefeitura. Se eu fizesse por conta, eu seria multada ainda. E agora? Eu vou ter que arcar com esse prejuízo? E esse lixo que tem aqui na frente, nesse campinho, esse campinho é da prefeitura? Então, menina, eles construíram esse campinho e amontoaram esse monte de lixo na porta da minha casa. Outra situação sem fiscalização, porque aqui agora virou um ponto de uso de droga, porque a molecada junta ali, ó, todo dia usando droga e esse monte de lixo amontoado na porta de casa. Tá complicado. A rua tá abandonada agora. E essas casinhas de cachorro? A gente vê que tem várias casinhas, assim, de cachorro. Os cachorros incomodam, não incomodam? Então, tem relatos que eles mordem, né? O pessoal que passa de bicicleta, de moto. É a vizinha aqui do lado que cuida deles. Mas é outra situação também que a gente enfrenta aqui na rua. Foi nós que colocamos pra proteger esse monte de abandono que tem aqui, ó. Esse lugar é o lugar que mais abandono tem de animais. Ninguém faz nada pra ajudar, ninguém doou um saco de ração pra ajudar, ninguém vem nem mesmo tirar agora essa bagunça que tá aí do temporal pra proteger esses animais de rua. As pessoas vêm e abandonam os animais aqui? Direto, direto. Lá dentro tá cheio também, que a gente não dá mais conta. Não tem nenhum vizinho aqui que dá uma força também, não tem ninguém que dá uma força. Vocês já conversaram com a prefeitura, com alguém de lá pedindo um socorro, alguma coisa? Pra falar a verdade, é difícil, viu? A gente já conversou com o pessoal da proteção, quando abandona animais aqui, a gente, eles vêm, mas não levam, crescem aqui, muitos cresceram aqui. Vocês conseguiram fazer castração de alguns dos animais? Sim, os animais são castrados. Todos eles? Todos, mas pelo meu bolso. Você que teve que arcar? Sim, as fêmeas sim, os machos não são. Agora, conforme o pessoal vai largando aqui, você vai tendo que arrumar dinheiro pra ficar castrando? Pra falar a verdade, eu tô enlouquecendo, porque eu tô matando um elefante por dia na alimentação. Quantos cachorros você tem aqui? 17. 17 animais? Sim. Entre dentro de casa e pra cá, que são todos abandonados. E não recebe ajuda nenhuma, nem da prefeitura e nem de um órgão? Ninguém, de ninguém. Ouvir já veio ver os animais aqui? Sim, vem a vigilância de vez em quando, encher o saco. Pra ver se tá tudo bem, ou porque se um deu uma mordidinha na perna de alguém na rua, só isso. Só isso. Ajudar não. Então, de vez em quando, eu acabo no fóreo, porque eu ainda sou culpada por isso tudo. Ainda sou culpada por tudo isso, Flávia. Todos esses, até os que estão dentro, são todos abandonados. Você tá vendo aquele filhote amarelinho? Aí ele é pra doação. Não, não tá, porque agora a gente já pegou o amor, já vai ficar mesmo, né? Mais outro. Ali dentro. Tem mais lá pra dentro, que tem sete. Essa aqui é a única fêmea de fórea, mas ela não cria porque a gente vacina. Ela é a única, o resto é tudo macho. Aqui não cria cachorro. Mesmo que solta um cachorro aqui. Você entendeu? Isso aqui é um problema sério da cidade. Olha, Flávia, eu vou mostrar pra você, eu tô desanimada. Muito grave. Muito grave. Eu tô desanimada, Flávia. Sabe por quê? Porque quando nós mudamos pra cá, a gente queria só sossego. Eu tinha um cachorro que já morreu. E na verdade, isso aqui virou um inferno de um jeito que você não consegue mais nada. Você não consegue mais trabalhar, não consegue mais nada. E tudo que você ganha vai em função dos animais. Tudo, tudo que você ganha vai em função dos animais. Quem tem amor pelos animais, faz pelos animais, né? Não tem como não fazer, né? Não tem. Agora, eu quero ajuda pra pelo menos limpar essa bagunça que é hoje. Hoje eu quero, porque se chover, como é que eu vou proteger esses animais? E essa é a situação. São 17, e tinha, né? 17, deve ter mais agora, né? São os animais que a própria comunidade joga lá. E elas, com dó, acabam cuidando sozinhas, sem ajuda de ninguém, da prefeitura e de ninguém. E a responsabilidade por animais soltos na rua é da prefeitura, todo mundo sabe. Os animais são vetores, são transmissores de doença. Cadê o canil da nossa cidade? Cadê o canil tão prometido? Tá igual a história dos dois hospitais. É muito blá, 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 e ó, a ação que é bom, nada. Quem sofre com isso? É a comunidade que tá lá. São os animais que estão abandonados. Né? E a situação só piora. E ainda mais com a situação depois de cortar as árvores ainda. As árvores precisavam de podas, de limpeza do terreno. Mas não cortar a árvore. Hoje à tarde nós vamos voltar lá no lugar e saber como é que tá a situação por lá. Quem autorizou o corte dessas árvores? O porquê? Né? Se autorizou, é mais fácil cortar a árvore do que cuidar dos animais abandonados? É igual a nossa telespectadora falou, né? Se não cuida nem de gente, vai cuidar de bicho? Pois é. Que triste realidade aí da nossa cidade. A gente só tem o mesmo é que lamentar. Bom, eu quero agradecer a companhia de todos os nossos telespectadores que acompanharam o nosso programa pela nossa página do Facebook também. Né? Nós tivemos aí várias pessoas. Eu não tô conseguindo receber as mensagens. Pelo jeito que travou o meu celular, o meu notebook. Tem algumas mensagens ainda. A Sandra Regina Martins, aqui com a gente. Sandrinha, um beijo grande pra você, viu? Ela disse parabéns à Fernanda Buranello, que trabalhou incansavelmente por alguns meses para que tudo desse certo. Também a Elisângela, presidente do conselho, que juntamente com a comissão organizadora fez tudo com muito profissionalismo. É verdade, Sandrinha. Olha, nós estivemos bem próximo deles mesmo e eles cuidaram com tudo muito carinho. Afinal de contas, o cargo de conselheiro tutelar é um cargo muito importante. Precisa ser ocupado por pessoas que realmente representem. Então, foi tudo feito certinho e deu tudo certo, com certeza, tá? O Tiago nos acompanhando também. O Wilson Vaquinha, junto com a gente. Wilson, um beijo aí pra toda a sua família, tá? Os seus três garotões aí também. Pra Nilza, também um beijo grande pra todos vocês, viu? A Cristiane também aqui com a gente. Cris, um beijo grande pra você na Papa Papel. Beijo grande pra todo mundo, tá? A Márcia Cristina aqui com a gente também. Um beijo grande. O Agnaldo, também junto com a gente. A Meriane, a Meriane Souza, aqui com a gente. Deixa eu ver, tem a Ivana. A Ivana Jô também dizendo boa tarde, Flávia. Felicidades e abençoada semana a todos nós. A você também, viu, Ivana? Um beijo grande aí no seu coração, tá? Olha, infelizmente nós não temos mais tempo no nosso programa. Agora são uma hora e trinta minutos, mas nós estaremos trazendo mais informações sobre a nossa cidade, toda a nossa região, no Diário 27, às sete horas da noite. Espero você. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Então, junte-se a turma mais animada da TV. Sésamo. De segunda a sexta, 15 para as duas da tarde. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dutche Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dutche Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais. A Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo. Tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes 338. Fone 3255 5076. 3255 5076. Com eles, qualquer situação se transforma... Nós temos que ir pra lá agora! Em uma jornada épica. A mais épica narrativa de amor dos sete mares. Osvaldo pode não ter talento, mas tem coragem. Osvaldo. Sábado, 5h30 da tarde.